Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o calendário da CBF. A própria entidade que divulgou o calendário no fim do ano passado para 2024 anda desrespeitando o próprio calendário criado por ela. Para debatermos este assunto e outros temas também, como seleção brasileira, temos mais uma vez a presença do jornalista Rafael Marques. Alô Rafael, obrigado aqui pela sua presença no Arena. Um abraço a você Rui, para os amigos conectados com a gente no Arena. Sempre é um prazer participar, ainda mais falando de um tema tão oportuno, né? Que está permeando o noticiário esportivo já há algum tempo. Com certeza, Rafael. Bem, a CBF trocou aí as datas dos jogos de volta da Copa do Brasil. Anteriormente estavam marcados para o dia 16 de outubro, uma quarta-feira. As partidas foram para os dias 19, um sábado, com Vasco e Atlético Mineiro em São Januário e Corinthians em Flamengo, aí para domingo, no dia 20 de outubro, em Itaquera. O pedido partiu diretamente do Flamengo, que manteve contato com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, onde o Flamengo alegou prejuízo por jogadores convocados para as seleções nos jogos das eliminatórias. Vasco e Corinthians não aceitaram e recorreram à justiça desportiva. O time paulista tem o apoio da Federação de São Paulo, assim como o Vasco da Federação Carioca. Com isso, os Jogos do Brasileiro, que seriam disputados, dias 19 e 20 de outubro, aí foram antecipados para os dias 16 e 17. Rafael Marques, dentro da sua experiência vasta, com mais de 20 anos, quase 30 anos, né? Quase 30 anos aí de profissão. Então, eu pergunto a você, como é que uma entidade que divulga o próprio calendário de 24 em 23, quer dizer, para o ano seguinte, ano de 2024, ela própria desrespeita o calendário que ela divulgou? Tem nexo isso? Dá série coisas que só acontecem no futebol brasileiro, né, Rui? Porque problemas administrativos, de interpretação de regulamento, questões jurídicas existem no futebol, é nos quatro cantos do planeta. Mas essa história da CBF atrapalhar o que ela própria cria é algo genuinamente brasileiro. Isso tem muito a ver com os engendramentos da gestão Edinaldo Rodrigues, né? Um presidente muito controverso, que não conta com o apoio de todos os presidentes das federações, que não conta com o apoio dos clubes. Há muito tempo, desde que o Ricardo Teixeira assumiu a presidência da CBF na virada dos anos 80 para os anos 90, você tem experiência nisso, vem acompanhando todo esse processo já há bastante tempo, desde aquela época não existe oposição instituída na CBF, não existem pessoas com capacidade de organizar uma chapa que venha a combater a chapa do sistema. A CBF só tem eleições, reeleições e deposições. Presidentes que são afastados por problemas de comportamento associados a algo ilícito, e aí, obviamente, alguém precisa ocupar o lugar deles, alguém que já esteja dentro do ecossistema, do organograma. Então, assim, oposição mesmo, a CBF não tem há mais de 30 anos. E em qualquer organização democrática, a ausência de uma oposição, ela pressupõe o que a gente chama de continuismo nefasto, né? Você tem o mesmo grupo, ou uma mesma pessoa, ou algumas pessoas se perpetuando no poder. E isso gera muitas ações mais, digamos, entranhadas de envolvimento pessoal, de comprometimento mútuo, isso vai criando um feudo, e cada vez é mais difícil você conseguir mudar algo instituído desta maneira. Mas a gestão do Edinaldo Rodrigues é tão ruim, inclusive politicamente, que ele conseguiu, já há algum tempo, desenvolver essa, digamos, necessidade de algumas pessoas do ecossistema do futebol brasileiro de reagirem para que a CBF tenha, enfim, uma oposição. Dito isso, não dá para a gente considerar essa discussão ou debater esse tema só olhando o prisma dos clubes. O Flamengo está certo em pleitear isso? O Vasco está certo, o Atlético também, em reagir, e o Corinthians também, né? Em reagir em relação a isso? Quais são os clubes que têm razão e que não têm razão? Bom, para debater razão, a gente precisa recorrer ao regulamento geral de competições. O regulamento geral de competições foi aviltado nesta decisão tomada pela CBF. Só um minuto, deixa eu lhe cortar. Deixa eu lhe cortar. Quem é que fez o regulamento geral das competições? A CBF, claro. Ah, então quer dizer que, então, além dela desrespeitar o próprio calendário, ela está desrespeitando o próprio regulamento que ela criou? Que ela criou, que fala no artigo 14 sobre requisição do mandante. Até aí tudo bem, o Flamengo pode requisitar. A partir do momento que a CBF, ela é referenda, ela está recorrendo ao tal último artigo que existe em todos os regulamentos de campeonatos, que fala sobre casos omissos. Ela pode tratar isso como um caso omisso, embora não seja. Nós sabemos que não é. Todos os clubes sabem, e aí eu vou remeter lá a uma discussão feita sempre que há aquelas reuniões sobre calendário do futebol brasileiro, todos os clubes sabem que, em datas FIFA, quem tem elencos melhores, com jogadores mais qualificados, invariavelmente vai sofrer com convocações. Quando é apresentado o calendário no arbitral, normalmente, alguns meses antes do ano subsequente, os clubes assinam. Por que assinam? Porque sabem que aquele produto é monetizado, porque as emissoras de TV, os streamings, vão pagar caro por aquilo e não querem perder dinheiro. E aí, quando começam os campeonatos, quando o calendário é posto em prática e os clubes passam a perder os jogadores, que são convocados para suas seleções, porque tem que perder mesmo? Porque é da natureza do futebol, eles vão chiar. O problema não é a reclamação. A natureza do problema está na ação da CBF. O Flamengo poderia requisitar o que ele quisesse. E o papel da CBF seria não mudar o seu calendário. Com certeza. Era mais decente. Com certeza. Era mais correto a ser feito. Eu concordo com você. Então, e aí entra a discussão que está por trás da ação. Notadamente, ao Edinaldo Rodrigues interessa muito mais estar próximo de Flamengo e Palmeiras do que estar próximo de Corinthians, de Quivasco, de outros clubes com grandeza, mas que não têm hoje a mesma capacidade de barganha econômica. E aí, para atender o Flamengo, ele atinge o Corinthians. E aí, o que faz a CBF? Tira a seleção dos treinos no CT do Corinthians. E joga para onde? Para o CT do Palmeiras. Outra aliada da CBF é a Leila Pereira. É um jogo político. Tudo é um jogo político. Dependendo de quem tenha o pleito, de quem tem a iniciativa, ela é atendida. E dependendo de quem tenha, ela não é atendida. Simples assim. Mas, Rafael, você citou, lá no início do teu comentário, sobre a perpetuação de poder dos dirigentes. Muito bem. Recentemente, tivemos a eleição do CODE, do Comitê Olímpico Brasileiro. Venceu o Laporta, com uma diferença pequena em relação ao Paulo Vanderlei. A Lei Geral do Esporte é claríssima. O dirigente pode se candidatar tendo apenas uma reeleição. Eu repito para o telespectador da TV Alerj. A Lei Geral do Esporte é que determina isso. O dirigente se candidata, é eleito e só pode ter uma reeleição. Então, vamos lá, Rafael. No caso do COBE, o COBE recebe dinheiro das loterias. E o governo federal já tinha dito que ele não poderia concorrer. O Paulo Vanderlei, que era o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Porque ele tinha sido eleito quando o Nuzman foi o presidente. Aí, saiu, foi preso. O Paulo Vanderlei, como vice, assumiu. Então, ali já está o mandato dele. Por quê? Porque ele concorreu com o Nuzman na eleição. Ele não era o presidente, mas ele concorreu na mesma chapa do Nuzman. Está lá na lei. E aí, ele foi reeleito. Portanto, só uma reeleição. Aí, tentou e levou para uma nova chapa, uma nova eleição agora recentemente. Perdeu para o Laporta, que venceu. O governo federal já tinha avisado, amigo Rafael Marques e os telespectadores também da TV Alerja, que não ia mais repassar o dinheiro para o Comitê Olímpico Brasileiro, caso o Paulo Vanderlei fosse reeleito. Porque ele estaria desrespeitando a lei geral do esporte. Quem é que fez a lei geral do esporte? O Congresso Nacional. Nada está acima de uma lei. Nada. Nada está acima de uma lei. Então, ele concorreu e, felizmente, no caso, para o esporte olímpico, para que não houvesse demandas judiciais, que o assunto não fosse judicializado, o Laporta venceu. Então, o Paulo Vanderlei vai sair agora. Vai tomar posse do novo presidente do Comitê Olímpico. Então, aquilo que você disse em relação à CBF, aos 30 anos, sem oposição, de Ricardo Teixeira, depois veio José Maria Marim, que foi preso, ficou lá nos Estados Unidos. Aí veio o Marco Polo de Onero, depois saiu... Depois o Caboclo. Depois o Rogério Caboclo, acusado de assédio sexual, também caiu fora por decisão judicial. Aí veio o Edinaldo Rodrigues. Sem oposição. Sem oposição. Então, isso é feito, Rafael, e aí volta o caso da CBF, naquilo que você disse, em que a própria entidade, que faz o regulamento geral, que faz o calendário e ela própria desrespeita aquilo que faz, fica muito complicado, Rafael. Desculpe. Fica muito complicado e isso mexe muito com a credibilidade do produto, Rui. Exatamente. Na verdade, a gente tem uma perda. Alguma perda significativa você tem dentro do ecossistema do futebol brasileiro com esse tipo de coisa. É porque as marcas mais poderosas são os clubes. Os clubes são soberanos. São eles que levam os torcedores ao estádio. Ninguém torce pela CBF. E aí, com isso, você tem uma sobrevivência autônoma de grandes instituições que batalham por si só. Mas, enquanto imagem do futebol brasileiro, enquanto um tratamento de produto, a perda é bastante significativa com esse tipo de envolvimento. Eu olho para o futebol brasileiro com esse modelo atual ainda sobre a total autonomia da CBF e comparo, por exemplo, com o que nós temos nas grandes ligas europeias, em que existem problemas de outra natureza. A liga espanhola sofre constantemente com o racismo. A Premier League, hoje menos, mas já sofreu muito com a violência dos torcedores. São fenômenos peculiares em cada país. Mas elas são ligas que trabalham de maneira autônoma. Elas não precisam prestar serviços, dar esclarecimentos a outra entidade, que nunca seria a Federação de Futebol do país, que cuidam basicamente da seleção e de outras coisas. Talvez, no Brasil, pudesse haver uma solução plausível se os clubes se reunissem realmente em torno do produto e assumissem o controle e o comando do futebol brasileiro. Mas isso é uma utopia. A gente não consegue resolver isso de uma forma tão plena como deveria. A gente tem nisso uma situação ainda muito em fase embrionária, onde se discute, por exemplo, contratos de transmissão, são duas ligas. Estamos muito longe de uma unidade para isso. Mas o melhor para o produto do futebol brasileiro seria que uma liga de clubes devidamente organizada, com todos romando ao mesmo objetivo, assumisse o controle técnico dos campeonatos no país. Com certeza. Rafael Marques e telespectadores do Arena Esportiva, já já. Nós vamos voltar com a segunda parte, tratando de calendário e também seleção brasileira e o relacionamento do presidente, Edinaldo Rodrigues, confederações, clubes e a própria diretoria da entidade, já já no Arena Esportiva. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o assunto calendário que a CBF divulga e não respeita, regulamento geral que a CBF cria e não respeita, seleção brasileira, relacionamento de Edinaldo Rodrigues com clubes, federações e também a própria entidade na qual preside. O presidente Edinaldo Rodrigues, que tem sido muito criticado por clubes, federações e até membros da própria diretoria. Ele é chamado de centralizador. Além disso, a comissão técnica da seleção teve atraso na programação para as partidas do mês agora de outubro pelas eliminatórias Chile e Peru. Tudo por conta da briga do Corinthians com a entidade que trocou o lugar de treinos da seleção para o CT do Palmeiras, na Barra Funda. Seria no Joaquim Grava, do Corinthians. Por falar em seleção brasileira, o Dorival já teve baixa. Mas já já, desse tema, eu vou falar daqui a um pouquinho. Porque eu vou falar com você agora, Rafael, sobre este assunto. Relacionamento, que não é de agora, do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, com clubes, federações e a própria diretoria da entidade. Quer dizer, ele está no campo minado. Ele é taxado como centralizador. Aí vem o Corinthians, reivindica o respeito ao calendário, igualzinho ao Vasco. Recorreram ao Superior Tribunal. Aí o que faz o Edinaldo? Tira o treino da seleção, como você falou na primeira parte, do CT do Corinthians, Joaquim Grava, e leva para a Barra Funda, que é o CT do Palmeiras. Com isso, a comissão técnica está perdendo ali a logística. Porque a seleção, no Joaquim Grava, está bem pertinho de Guarulhos. Pega o avião, vai para o Chile, para Santiago, jogar contra a seleção chilena. E aí vai para a Barra Funda. É aquela questão de translado, engarrafamento e tudo mais. E aí, Rafael, será que por toda essa miscelânea, esse é um dos motivos da seleção estar na quinta posição vergonhosamente? Um futebol pentacampeão mundial, quinta colocação na classificação da zona sul-americana? O problema nem é qualificar a classificação, Rui. Eu acho que a classificação é menos relevante do que o futebol. O futebol jogado é inconsistente. Ele não transmite confiança para o torcedor. Para mim, isso é mais sério até do que o fato de, circunstancialmente, a posição da tabela não ser das mais confortáveis. Acho que tem muito campeonato pela frente e o Brasil se levanta. Mas o futebol jogado, sim, é muito ruim. Nós temos já dois técnicos nessa etapa de eliminatórias. O Dorival tentando recuperar uma seleção que o Diniz não teve condições de fazer jogar. Muito em função também da sua própria metodologia. O Diniz é um técnico que precisa estar muito com os jogadores todos os dias para poder implementar, paulatina e sistematicamente, o seu modelo de jogo, que é o modelo disruptivo. Mas, sim, tem uma parcela de responsabilidade, sim. Eu não sou daqueles que acham que o futebol se resolve só no campo. Eu acho que o futebol é um contexto amplo. Eu acho que tudo interfere no resultado final de times, de seleções. E é impossível você dissociar o que acontece com o Brasil hoje em campo com o que acontece com a CBF fora dele. E foi isso o tempo, né? Você pegou essa época, eu também peguei uma fase mais final dela, de que se dizia, com uma boa dose de conhecimento para o momento, que jogador de futebol não assiste programa de TV, não ouve rádio, não lê jornal. É o alienato, né? Você cresceu ouvindo isso, eu também. Hoje em dia isso não existe mais. É verdade. Por mais que o jogador queira ficar desprovido de certas informações, que ele se dissocie desse mundo político, de embaixadores, chega no celular dele. Através de grupos de WhatsApp, através de push de alguns veículos com os quais ele vem a ter algum tipo de cadastro, o próprio sessão de imprensa dele o municia de informações, o jogador de futebol hoje é bem informado. Então ele sabe o que está acontecendo na CBF, ele sabe o que está acontecendo na gestão do Odinaldo Rodrigues, e assim, é óbvio que isso para mim tem algum tipo de reflexo, nem que seja anímico. Não é porque a CBF tem problemas que a seleção brasileira vai jogar mal. Não é uma relação tão direta assim. É uma relação mais complexa, mais profunda. É porque a CBF tem problemas que o jogador, quando é convocado, sabe que vai, para usar uma expressão que você usou há pouco, um campo minado, em lá chegando ele precisa dar um retorno imediato, sem que aquilo seja da sua natureza, da sua rotina de trabalho, encontra jogadores com os quais não está acostumado a jogar com muita frequência, o técnico sempre submetido a uma reação imediata de resultados, e aí vai para campo, uma seleção sem autoconfiança, de um modelo de jogo que não é bem assimilado, de uma entidade com problemas, e acaba que tudo respinga no desempenho do time em campo. O aspecto de jogo do Brasil nas eliminatórias é muito ruim. A gente pensa em poucos momentos em que a seleção fez alguma coisa de positivo nas eliminatórias, e isso é preocupante, porque nós estamos falando de uma preparação para uma Copa do Mundo. Eu não consigo imaginar o Brasil fora da Copa, acho que ninguém consegue, mas precisa chegar na Copa com um time pronto, montado, com variações, com repertório, com uma condição maior de jogo para o Dorival praticar no dia a dia de uma Copa do Mundo, caso ele fique até lá, porque não dá nunca para garantir nada se tratando de seleção brasileira. Mas esse é um ponto. Rafael, nisso tudo que você falou, você não acredita que a seleção fique fora. Eu também não acredito, mas eu estou com dúvidas. Eu, sinceramente, estou com dúvidas pelo desempenho que a seleção tem apresentado no futebol. Agora, essa parte administrativa, é que eu pergunto para você, isso pode influenciar o grupo de jogadores? Porque os jogadores, conforme você disse, antigamente se dizia, são alienados, não ouvem rádio, não ouvem jornal, não ouvem televisão, aquelas coisas todas. Hoje, é muito mais direto. O que se faz aqui em um segundo, sujeito que mora lá em Tóquio, no Japão, ou lá na Austrália, do outro lado do mundo, na Oceania, fica sabendo. E o assessor de imprensa municia do atleta. É verdade. Então, eu te pergunto, essas picuinhas, esses desentendimentos de Edinaldo com a diretoria, de Edinaldo com clubes, de Edinaldo com federações, não perde a moral? E isso também não pode vir a preocupar o grupo? O Dorival vai ter que blindar isso também dos jogadores? É mais um problema para ele? Eu acho que esse aspecto menos. Eu vou entrar nessa seara agora, eu estava falando sobre seleção, e aí agora a gente, a seleção é uma relação direta com o comando, com o Edinaldo. E agora sim, Edinaldo com o dia a dia da rotina dele, de clubes, seleções, federações e parcelos de diretoria, eu acho que impacta menos. Porque, querendo ou não, ele é sim centralizador. E isso é percebido por todo mundo. Pessoas que trabalham na CBF hoje reclamam muito disso. Não se expõem, até porque, obviamente, precisam do emprego, mas reclamam muito disso, dessa coisa de tudo tem que passar por ele e só vale qualquer ação mediante a canetada dele. Querem um exemplo prático, ruim e telespectadores. Recentemente, a CBF, ela confirmou uma rodada de Copa do Brasil com horários e dias quatro dias antes dos jogos. No sábado à noite, para os jogos de ida, envolvendo aí Flamengo e Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro. É isso. Sábado à noite, foi divulgada a tabela desmembrada. É verdade. Isso é uma fronta contra o produto, para a venda de ingressos, para a comercialização do jogo com as próprias emissões de TV e de streaming. E por que demorou tanto? Porque ele não canetava, porque ele autorizava. A tabela estava pronta. Os clubes sabiam, mais ou menos, mas não eram oficializados. Por quê? Porque o Edinaldo não quis assinar a oficialização dessa documentação. Então, essa centralização é muito ruim. Mas eu acho que esse aspecto em si impacta pouco nos jogadores e até acho que para os jogadores é melhor, mal bem, lidar uma pessoa só. Agora, politicamente, eu não tenho a menor dúvida de o quanto que o Edinaldo, com as suas pataquadas, se aproxima de ser o primeiro presidente em 35 anos a possivelmente perder o pleito para uma oposição. Fazia muito tempo que as federações não se organizavam para isso. Elas têm um peso enorme. São três pontos por federação no peso dos votos. 81 pontos são da federação, das federações, das 27 federações. Isso elege um presidente. Elege e tira um presidente, se essa massa de pontuação for direcionada para uma oposição. Então, eu acho que há muito tempo nós não tínhamos um cenário assim. E o Edinaldo está pagando para ver. Eu acho que o comportamento dele de egocentrismo é tão bem sedimentado dentro dele que ele se acha intocável, que ele acha que nada vai acontecer com ele. Ele não se vê fora do poder. E aí, quando você se sente muito poderoso, é a hora que, de repente, o seu adversário pega a sua fragilidade, faz da sua vaidade mais um ponto para te tornar ainda mais frágil, usa isso e te derruba. Eu acho que nós estamos realmente perto, ainda mais se as ligas conseguirem encontrar um ponto de interseção na venda de direitos do Campeonato Brasileiro, eu acho que nós estamos realmente bem próximos de uma mudança mais disruptiva no futebol brasileiro. Com certeza. para o telespectador da TV Alerj e também para você, Rafael, que está aqui participando com a gente no Arena Esportiva, vamos falar agora um pouquinho do Flamengo, porque ele já recebeu da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo Federal a posse do terreno do gasômetro para construir o tão sonhado estádio, bem pertinho da rodoviária e do Terminal Gentileza, ali na zona da Leopoldina. A ideia é que a inauguração seja no dia 15 de novembro de 2029, data do aniversário do Flamengo, 15 de novembro. O Flamengo vai vender aí os chamados tijolinhos, como fez com o Ninho do Urubu, quando o nome dos torcedores passou a constar em cada tijolinho para eternizá-los aí na construção do estádio. Rafael Marques, o sonho do Flamengo começa a ser realizado com a construção do estádio ali no antigo gasômetro. E é impossível não associar um lado positivo, óbvio, e um lado negativo também nessa história toda. O positivo é que o Flamengo está fazendo uma reparação histórica a ele mesmo. O clube com o tamanho do Flamengo, nós não temos isso metrificado em números absolutos, mas eu acho possível que seja um clube com o maior número de torcedores no mundo, um clube como o Flamengo não pode não ter um estádio. As principais marcas do futebol mundial, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, os principais clubes do mundo, eles têm seu estádio e fazem dele um grande polo para a reta alimentação do nicho, ou seja, a garantia de que haverá sempre uma grande gama de pessoas apoiando aquele clube com a prática dos jogos lá e outras ações, como também um polo de altíssima fluência ou fluidez econômica. Então o Flamengo não ter o seu estádio há tantos anos, há tantas décadas, é algo extremamente decepcionante. Essa história de se apoiar muito no Maracanã não foi bom para o Flamengo porque cria uma vinculação afetiva, mas não é dele. Por mais que seja o arredatário, esteja administrando, ter o seu próprio estádio é maravilhoso. Parabéns ao Flamengo por essa conquista. a gestão do Rodolfo Landim, embora tenha várias restrições a ele em si, ela é uma gestão fantástica em âmbito esportivo, em âmbito de marca. O Flamengo nunca lucrou tanto na história como está lucrando agora. Agora tem um lado negativo, e nós temos que falar dele também. O terreno é uma área muito complicada para efeitos de mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. quem é aqui do Rio vai saber o que eu vou falar agora. O Flamengo vai ter problemas quando circunstancialmente os jogos forem marcados para sete e meia da noite, e não dá para você garantir que isso vai acontecer. O Flamengo e uma Libertadores, por exemplo, jogando no seu estádio, a Colmeiras vai marcar jogo lá para sete e quinze pontos, e vai ter que ter o jogo. Exatamente no momento em que pessoas se deslocam por aquele espaço, por aquela área, para ir para suas casas. Então tem sim um impacto grande na mobilidade, por mais que o Eduardo Paes tenha mostrado o plano dele de aproveitamento das vias de São Cristóvão, ainda assim, isso vai ser um problema, mas, por outro lado, é muito positivo o Flamengo ter seu estádio. Beleza, Rafael. Nós chegamos ao final do Arena Esportiva e você pode acompanhar tudo pelo www.alerge.rj.gov.br pelas redes sociais, pelo canal aberto 10.2 da TV Alerja e também no canal 12 da NET. TV Alerja e o canal do povo.